Olá amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conhecer os principais tipos de sociedade de uma empresa. Quer saber mais? Acompanhe aí. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos postados aí pra você. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga aí no Instagram, arroba contabilidade tv. Bom pessoal, isso aqui é a quinta parte aí de um total de 5 vídeos que eu preparei pra você e aí da série que eu chamei de CNPJ. No primeiro vídeo a gente viu aí como e por que fazer um CNPJ pra sua empresa. No segundo vídeo vimos o que fazer antes de solicitar o CNPJ da sua empresa. No terceiro vídeo vimos passo a passo pra tirar o CNPJ da sua empresa. E agora depois a gente viu no mais recente aí como se cadastrar com o MEI e conseguir um CNPJ rapidamente. E hoje é o último vídeo aí que a gente vai conhecer os principais tipos de sociedade de uma empresa. Então vamos lá pessoal, vamos começar a falar aí primeiro da sociedade limitada. Esse aqui é o tipo mais comum e também o mais indicado para os pequenos empresários. A sociedade limitada ela consiste em ter uma relação clara, definida e documentada entre dois ou mais sócios. A participação em investimento financeiro é feito por cotas e as responsabilidades de cada um também se restringem ao valor do capital social aí das cotas. Devem ser descritos no contrato social da empresa. Além disso, nesse quadro, os sócios podem sair ou entrar na sociedade por meio de alterações de contrato sem a necessidade de outros instrumentos ou requisitos. É possível também deixar claro no contrato quais serão as atribuições administrativas de cada sócio. Então a sociedade limitada ela é muito indicada aí para quem está começando também por causa que você, por exemplo, começa aí com o seu irmão, começa com o seu amigo ou com o seu sócio, né, seja da onde você conhecer ele. E depois mais pra frente se um sócio, por exemplo, quiser sair, o outro querer entrar basta aí fazer uma alteração no contrato e, né, também no contrato é definido o que cada sócio tem que fazer, né. Tal sócio administra, tal sócio ele mais faz investimentos e daí por diante. Tá tudo no contrato social da empresa. Então é muito legal por causa que você dá pra colocar a responsabilidade de cada um aí nesse tipo de sociedade limitada aí, nesse tipo de contrato. Daí tem um outro tipo de sociedade aí que você pode abrir a sua empresa. Esse aqui já é pra empresas maiores, já que, é, por exemplo, Coca-Cola, Google, Facebook... Esse tipo de empresa muito grande costuma usar o tipo de sociedade anônima, mais conhecida como SA. Além da sociedade anônima, ela pode ser abreviada como SA, como eu já disse. Ela se trata de empresas cujos sócios são acionistas, ou seja, cada qual possui ação da companhia as quais eles conferem direitos proporcionais na participação de lucros e decisões da empresa. Existem dois tipos de sociedade anônima. Tem aquela sociedade anônima aberta, que é aquela que tem suas ações negociadas em bolsa de valores e tem as sociedades anônimas fechadas. Essa daí, elas obtêm seus recursos dos acionistas e é controlada por eles ou terceiros. Os novos acionistas entram para a sociedade a partir do momento que compram as ações e não há nenhuma necessidade de alterar documentos sociais a cada venda ou compra de ação. Apesar dessa flexibilidade, o modelo traz aumento significativo dos gastos operacionais, pois é necessário um controle muito rígido das finanças, uma vez que a tributação é feita com base no lucro real da companhia e não presumida. A sociedade anônima é mais pra sociedade grande. Por exemplo, se você comprar ações do Facebook na bolsa de valores, pode-se dizer que você é dono do Facebook, pelo menos naquele percentual de ações que você comprou. Se você comprar ações do Google, fala, eu sou dono do Google. Sim, por causa que você comprou ações do Google, então de certa forma você é sócio do Google. Claro que de acordo com a proporção que você investiu. Mas sociedade anônima é bacana para empresas maiores, por causa que quando as empresas são muito grandes, elas abrem o capital para outros investidores, investirem o dinheiro e poder com isso ampliar os seus negócios. Então sociedade anônima é mais de cada para a empresa já maior mesmo, que está querendo expandir. E para quem quer começar, eu ainda recomendo a sociedade limitada. Beleza, pessoal? Tem um empresário individual. Esse tipo de sociedade aqui é a pessoa física que desenvolve uma atividade empresarial. Esse caso é bem parecido com o do MEI. No entanto, o teto de faturamento anual é maior. Por isso aqui se encaixam micro e pequenos empreendedores com faturamento anual superior a 60 mil reais. Então até 60 mil reais, geralmente é MEI. Quando passa disso aí, existe também a figura do empresário individual. Nesse formato, a empresa também leva o nome do próprio empresário. Por exemplo, Terezinha de Jesus ME, que é micro empresário. No entanto, é possível a utilização de um nome fantasia. Apesar da empresa que é a pessoa jurídica, o empresário, a pessoa física serem diferentes um do outro, e serem distintos, inclusive cada um possui a sua identificação, né? Por exemplo, a pessoa física tem o seu CPF, a pessoa jurídica tem o seu CNPJ. O patrimônio do empresário é visto como um só diante das normas do micro empresário individual, né? Ou seja, bens pessoais podem ser retidos para pagamentos de dívidas da empresa. E para contornar esse problema, que há pouco tempo a legislação brasileira incluiu mais um tipo de sociedade, que é a EIRELI. Porque assim, gente, eu vou explicar para você. Quando você é empresário individual, tem um problema. Vamos supor que a sua empresa falha e você fica devendo para um monte de gente. Aí, o seu patrimônio, ele se mistura com o da empresa. Então, os credores, eles podem vir atrás de você, né? E não só atrás da sua empresa. Daí, então, o empresário individual tem esse problema aí, né? Então, acontece, por exemplo, com a sociedade limitada. Uma vez que a sociedade limitada, o patrimônio da empresa, ela é diferente do patrimônio dos sócios. Então, não tem esse problema. Mas, para evitar esse problema, existe o empresário individual de responsabilidade limitada, a EIRELI. A EIRELI, ela é uma sociedade de um único sócio. Ou seja, é uma maneira do empreendedor individual se regularizar. Assim, ele fica mais seguro de que a sua pessoa física não irá se misturar com a jurídica. Isso porque ela irá funcionar do mesmo regime de sociedade limitada. O que faz com que a responsabilidade do sócio esteja limitada à participação do seu capital. Nesse caso aí, né? Fica diferente um do outro. Se por um lado esse sistema é atraente, por outro ele apresenta um impasse grande a muitos empresários. Por quê? Porque a EIRELI prevê um capital social mínimo de 100 vezes o salário mínimo daqui do Brasil. E muitas vezes, micro e pequenos empreendedores não tem como provar esse valor exigido. E, às vezes, ele nem tem esse dinheiro, né? Daí, nesse caso, eu recomendo a MEI. Mas, para você que já tem um patrimônio maior e tem como provar isso aí, dá para fazer a EIRELI. Então, se você quer começar, eu recomendo para o pequeno, né? Resumindo esse vídeo. Para o pequeno, começar no MEI, micro e empreendedor individual. Se você já crescer um pouquinho mais, aí você pode ir para a sociedade limitada. Vamos supor, você coloca ali 99% do capital para você, né? Que vai ser o dono. E, se você não tiver um sócio, você coloca ali, sei lá, 1% para a sua mãe. Só para poder fazer o contrato, né? Daí você tem uma sociedade limitada. Mas, na realidade, quem vai mandar é você, né? Então, eu recomendo assim. Existe também a possibilidade aí de você partir para a MEI, EIRELI. Mas tem que ter um capital maior, né? Muito obrigado por assistir. Até a próxima. E sucesso na sua vida. Que Deus abençoe. Pois, Deus, não somos ninguém. Fui! Então, pessoal. Se você gostou desse vídeo, é muito importante que você clique no botão gostei. Dê um like no vídeo para poder ajudar. E mais importante que isso, é você clicar no botão aqui em subscribe. Ou, se estiver em português, no botão inscrever-se. Que é esse botãozinho aqui. Pois, só assim, você vai ficar inscrito e ter novas atualizações para você. E mais importante também, é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado. Clica no sininho. Pois, toda vez que você clica no sininho, aí agora em diante, você vai receber todas as notificações em tempo real. Aí na telinha do seu celular. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. E até a próxima. Com sucesso aí na sua carreira. Que Deus abençoe. Pois, sem Deus, não somos ninguém. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho